E doutor, a pergunta seria, existe alguma outra coisa, além de ter o útero, a receptividade, as bactérias, as biópsias dos embriões, a quantidade de óvulos? Sim, existe uma muito importante e provavelmente a mais importante de todas. O equilíbrio de vocês, aquele equilíbrio que eu não posso mexer, diríamos, eu não posso mudar com o tratamento, com o meu tratamento de fertilidade, ter o sobrepeso. Eu não posso tratar com o meu tratamento de fertilidade uma mulher fumante, não vou mudar. Eu não consigo tirar medicamentos para tirar o efeito negativo do cigarro, eu não consigo com medicamento tirar o efeito negativo do sobrepeso. Por que? A alimentação, por exemplo, é um dos fatores principais do desequilíbrio, tanto hormonal como inflamatório. O que quer dizer isto? Vocês viram que falamos de um homem que tinha 76% de fragmentação do DNA. O que que vem? Da onde vem isto? Sim, não estou falando dele pontualmente, mas da onde pode vir de tóxicos, de cigarro, de álcool, de sedentarismo, de sobrepeso? Porque o sobrepeso em geral e a alimentação de maneira irregular, ou seja, comendo coisas processadas, refrigerantes, tudo isto vai produzir processos inflamatórios que vão alterar nosso equilíbrio geral. E esse processo inflamatório também pode alterar esse bem-estar que precisa o embrião para crescer. E muitas de vocês vão falar, bom, mas muitos não acreditam nisto. Ok, a informação vai chegando, os cuidados com o bem-estar, com aquele equilíbrio de alimentação, equilíbrio de atividade física, tudo isto produz um equilíbrio hormonal na pessoa que vai mudar drasticamente aquele bem-estar. E muitas mulheres, só de mudar o estilo de vida, elas vão conseguir gravidez sem necessidade de fertilização em vida. Mulheres que, com fertilização in vitro, há três anos atrás, e estamos hoje cuidando pacientes assim, há três anos atrás, elas não tiveram a resposta, por mais que engravidaram, pensando agora num caso pontual, que estou cuidando esta semana, ela, há três anos atrás, não teve a resposta que está tendo hoje. E perguntei para ela, depois do nascimento da tua filha, você mudou alguma coisa? E ela falou, sim, tenho uma vida mais saudável, pela alimentação da minha filha, a gente já melhorou, mudou a nossa maneira de alimentação, e segundo, já faz seis meses estou cuidando do meu sedentarismo, faço atividade física, temos uma vida diferente, realmente isto mudou, e isto a gente vê o efeito nos resultados. Então não deixem de cuidar dessa parte, porque às vezes vocês vão querer fazer um monte, um monte de exames, um monte de testes, um monte de investimento naquele medicamento melhor, e acontece que você chega no final de semana, come super errado, come refrigerante todos os dias, bolacha de pacotinho, toma coisas cheias de conservantes, volta no refrigerante, e infelizmente isto bloqueia todos os teus processos, não é bom, isto sim tem um efeito no resultado final. Então, além de tudo o que você precisa fazer, você precisa cuidar de você e me ajudar a que eu consiga te ajudar. Porque melhorar a tua qualidade, só você consegue fazer isto.